Estamos chegando, já bem perto da área de preservação crime de invasão. Quinta, Modicinai, bonito né, muito bonito, olha lá, aproximo, aqui e assim. Vamos tirar uma porta aqui, assim. Lindo lugar. Tchau, foto. Tchau. Tchau. Tchau, foto dela aqui, assim, de frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. estão aqui estangos bem perto estão aqui estão aqui Ola 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 Aqui é Ola 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 E aqui o ponto de encontro Da turma, feijão com tranqueira Já saí daqui duas vezes já Daqui pra Ola 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 O bicho, mano. Mas achei duas vezes daqui já. Pra usina e pro... Pra usina aí. E pro observatório. Agora estamos chegando aqui. Acho dois irmãos. Bom dia! Aqui o Rancho Dois Irmãos. E aqui a gente chegando no feijão com tranqueira. Feijão com tranqueira. Aqui chegamos. O restaurante. Feijão com tranqueira. Aqui chegamos. Vou pegar tudo no do lado. Vou pegar tudo no do lado. Entendeu? Aqui na frente. Vou mostrar. O restaurante. Feijão com tranqueira. Ele passa põe aистa. Um quarto. Paulo BL State. Faijão com tranqueira. Tchau, tchau.